Eu sou o Tenente Melo, presidente do Moto Taxista, Adairson Nunes, representando o vice-presidente do Sinicato dos Trabalhadores, o vereador Zé de Capela, o senhor Antônio Monteiro, o vereador Zé Antônio Pereira, o vereador Hernando, o vereador Paulo, o vereador Corruguete, o vereador Kel, o nosso amigo Zé Reis, representando a Guarda Civil Municipal de Zé de Capela, o vereador Amair, público presente, ouvintes, diretores da Rádio Verdade FM, professores da Verdade FM. Eu queria, no momento, de parabenizar o público por estar presente e parabenizar aos que atenderam o convite por estarem aqui, se mostrando com compromisso. Quando se debate sobre uma audiência, já vi várias e várias audiências, e muitas vezes não saem do papel porque falta vir até os interessados, vir discutir, e aqui estão os interessados, e aqui estão os órgãos competentes. desde o dia que teve o manifesto, eu passava por lá, e dava minha fala de contribuição, com apoio à população, dizia o que antes na sessão, mandava mensagem para o governador, e dizia, até me permitam, se eu usei uma fala errada, quando respondia, não sei se eu próprio com alguém respondia, mas dizia, o que a polícia está fazendo, eu dizia, não, olha, não vamos colocar aqui nem o pessoal da CISP, nem o pessoal da Cadíngua, nem o pessoal do Pelóps. Eu acredito que eles estavam, assim, de forma envergonhada com as atitudes, porque o que levou esse parlamento ao vereador convocar uma audiência pública? Porque só foi dentro de nossa cidade, só foi dentro do nosso território. Se você entrasse antes, se conseguisse entrar antes, ou sair aqui, para ir para Pão de Açúcar, ou para ir para Olho de Água, ou para Santana, ou para qualquer cidade, não foi questão de ficar dentro do seu Zé da Pé, nós estávamos fazendo uma sessão aqui, umas mais de 10 horas da noite, e a mensagem chegando, estamos agora ali com a viatura, eu sei que a brisa pode ser em qualquer local, qualquer rua, qualquer ponto, ninguém está aqui para querer atropelar as leis maiores. Mas era a forma, por exemplo, quando você vai colocar umas placas na cidade, aqui a guarda, se vai colocar, se vai montar um carro, que está no local, que não tem uma placa, primeiro tem que ter uma política educativa. Nós temos aqui uma associação do ponto taxista, que eles precisam saber, eu sei que a lei do trânsito é uma lei maior, então você tem que ter o conhecimento. Mas alguma coisa que vem para a nossa cidade, do jeito que quando vem para essa casa aqui, eu dizia, eu estou vendo a menina ali da autoescola, na menina da autoescola ali, eu não me lembro ainda a vista, é ela da autoescola? A autoescola São José. E vivemos aqui em Itapela, depois de 60 anos, filho do interior, que eu acho que foram buscar para ter ações sem enardar, primeiro do que muitos da cidade. Então você pega, tivemos aqui bancas exatadoras, mais de três vezes, não foi? Quatro vezes aqui em São José da Péria. Isso sim é você trazer alguma coisa para se vestir de nossa cidade. Por que quem vende o pão, quem vende o bolo, o restaurante, as pousadas, tudo isso? Agora, olha, se nós temos aqui em Alagoas muitas motos irregulares, veículos irregulares, eu acho que o centro maior tem que ser a Arapiraca. Eles têm que concentrar em Arapiraca. Nós batemos nessa tecla aqui, nessa tribuna aqui, estou aqui para os dois, três mandatos, tem velha dois de dois, mas está com três também aqui. A gente brigava direto com a questão, confronto mesmo com a polícia, não brigava com a polícia, porque assim, em debater sobre a brinde que tinha todos os sapos na cidade de Pilões. Todos os sapos tinham brindos na cidade de Pilões. Não era outra coisa. O que espanta a gente mais ainda é que muitas motos comprovadas, acho que eu falo ela ao vivo, quem está no YouTube, está no Face, está no portal, na câmera, está ao vivo, essa opinião ali é o quanto a gente está ao vivo. Então é o seguinte, muitas motos já voltaram a Arapiraca, sem regularização nenhuma. Só foi pagar a despensa do guincho e os dígitos ficam no pátio. Olha, se é para fazer um pátio, se nós estamos com o centro daquele ali, que dá acesso a Pão de Açúcar, Arapiraca, Maceió, Santana, a todo lugar, aquele trigo. Coloca umas grátis, eu acho que não é grande não. E se começar até com os próprios prefeitos, que dão acesso aos caras do território, para o imposto que passam a Zé Tapé, faça a lei, fica mais perto do que o meu. O cara vai em outra moto, ficar parceria de cima, vai buscar a sua moto. O que a gente quer aqui é formar uma parceria. Quando eu tenho uma parceria, sabemos, do mesmo jeito que tem um presidente e tem os membros da associação, a polícia também, que eu sou do Patente Maior, e recebe o ódio. Eu sei que eu falava desse jeito e a mensagem está aí até para mostrar ao senhor que eu já tenho oportunidade de trabalhar em alguns eventos, em algum evento difícil e você nesse curso ou a Ação Tana aqui dando um exemplo dele do trabalho, até para mostrar a minha fala ao governador. Eu disse, governador, o sismo de nossa cidade, o Pelopes e a Capinga, eu não tenho o que dizer nada dele não. Quando eles vêm para a cidade, tomar a cidade, realmente só a viatura e ser diferente já. Agora mesmo, você fazer uma briga, ser um conto de sinalização, eu tenho 40 contos em casa que eu faço evento de moto e aí tem esses colesinhos, você chega lá no, se chegar lá na autoescola e pedir, se não tiver para fazer, eu acho que a Capinga lá, o Adriano, a Áudio de Empresta, ela também. Causou até acidente, eu sei, eu não quero saber se está certo ou errado, teve um manifesto, teve isso. O que nós queremos dizer é que essa casa do povo e a gente tem que ter esse momento de debater. querido de outras pessoas, colocamos aqui com os deputados estaduais, foi entregue documentos, deputados, o prefeito, secretários, o coronel elisiário que não pôde estar presente, mandou uma mensagem, sempre está em ter disposição para debater, não fazer uma associação como é assim, uma associação dos mototaxistas com os motoristas, porque a Guarda Civil Municipal tem uma grande parceira que antes de ter a questão da polícia essa Guarda era nos dar uma proteção até a maior passando com aquela sirene sem ligar, já fica esperto, está entendendo? Então assim, que existisse um TAC, um compromisso, que a gente, vocês, conhecedores já lêem, até por mais do que a gente, eu sou pessoa de coronel, major, de hoje, é, dizer que o caminho certo, aonde nós podemos bater na porta, o que nós podemos reivindicar, e o que nós não podemos reivindicar, que aqui não é bater de frente a lei não, mas a questão é o abuso de autoridade, que quando se trata de abuso de autoridade, é até pra dentro dessa casa, quando qualquer cidadão encontrar na rua um vereador com abuso de autoridade, é um crime, você, se, se cumprir por cima de um blazer, ou de uma carteira, ou um policial que estiver com a sua farda, é como se diz, quem tem que ter medo é os bandidos, sabemos que nossa cidade já passou, e já passou por muito tempo, por uma onda de violência, violências cruéis aqui dentro dessa cidade, mas eu digo e repito, tive há poucos dias, até me permita, vereador, está em pé, fora do tema, há poucos dias, tive com o vereador Cosmo até no Conselho de Segurança do Estado, e eu falava desse jeito ao Conselho de Segurança do Estado, São José da Pera, tem uma melhorada, e muito, e depois, vocês, tem uma melhorada e muito nessa cidade, depois de a capinha na região, agora eu volto a dizer, não por ser um defensor de motoqueiro nem de motociclista, o bandido, não é só a gente não, eu vou dizer a gente pelo meu pai, o meu pai foi, foi preso, foi marapiraca, teve que voltar para 350, voltou, o habilidade chegou na hora, com capacete, meu pai não tem habilitação, meu pai não tem habilitação, mas o habilidade chegou na hora, com capacete, a minha esposa, com capacete, minha esposa é agilitada, com capacete, com tudo certinho, para pegar a moto, a moto está no guincho, tem que ir para o mar, amanhã vocês se viram para pegar a moto, isso não existe, é essas explicações que a sociedade quer saber, é só montar o guincho, o pretor, os 8 mil, viajou, e quem é esses guinchos? Vamos ter que descobrir, será se tem, para tentar disputar esses guinchos, como tem, do mesmo jeito, o pessoal dos machantes, que já vimos aqui, várias e várias vezes, os machantes brigando, é montar, frigo, 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 ovário, é isso e a vida, todo mundo sabe, de quem é, todo mundo sabe, de quem é, ninguém vai brigar não, vai ter que levar, é matador daqui, você vai para, para garanhuns, é pôr cortando, no meio da rua, esse aqui é agora, patapela não, patapela no nosso setor, aqui tem gente, tem que levar para lá, porque tem que, encher os fomos dele, e aí tem que, o primeiro que recebe, o nome de ladrão, é o nosso, é o do rio, é o do rio de casa, eu acho que aquele pátio, do lado da rodoviária, que era a piraca, quanto rendeu para a piraca, as três semanas, que levaram o moto para lá, quanto rendeu para a tapela, tirou do seu bolso, dos seus amigos, da família de vocês, para se deslocar, até lá, pela multa não, muitos aqui, já falaram no entendimento, muitos aqui, já falaram em desconto, e isso aqui, a gente está aqui, para o entendimento, não vou adumbrar meu tempo também, meu, muito obrigado, e é assim que se faz a turismo, é todos vocês, é todos vocês, junto nós, e mais uma vez, a menina da autosfórdia, vai aqui, esse ano, não tivemos um exame ainda aqui, não é isso? Está na hora de voltar, para o São José do Tapé, e o governador, volta para cá, se mudou, algum coronel, alguma coisa responsável por aí, volta para o São José do Tapé, se o São José do Tapé, vai ter o resultado mais do que Santana, mais do que Telvírio, mais do que Arapirada, esse é o seu tempo no Chico Lito, que Tapé faz diferente, muito obrigado.